Folha no ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no ar, primeira edição, oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São sete horas e três minutos, um bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. E hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2019, vamos conferir os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão do tempo de hoje nublado com máxima de 29, mínima de 17, no momento 18 graus em Campos. Média de royalties e participações especiais neste ano é a menor desde 2003. Queda de repasses para Campos deixa evidente nova realidade financeira e anuncia o que está por vir. De olho em 2020, Arnaldo Viana confirma seu retorno ao PDT. Violência. Mulheres vivem terror de sociedade machista. Rafael Diniz busca diálogo com a Caixa Econômica Federal. Empregabilidade. A sua aquece contratações de mão de obra local. Ensino superior, eleição não enf e sua luta por uma autonomia. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook ou no YouTube, Folha FM 98,3. Também pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. No Folha no Ar, primeira edição, temos hoje a participação do jornalista Aloysio Abreu Barbosa, o nosso convidado médico, doutor Geraldo Venâncio. Bom dia a todos, bom dia Geraldo, bom dia Aloysio. E vamos falar um pouquinho, Aloysio, esse primeiro segmento. No segundo segmento, começamos com o papo com o doutor Geraldo Venâncio. Mas agora vamos falar um pouquinho, essa média de royalties e participações especiais nesse ano é menor desde 2003. É, isso é em valor absoluto se você não contar a correção pelo IPCA, né? Porque senão você vai dar muito mais. É, é verdade. Muito mais. Você não está colocando a inflação do período. Primeiro lugar, bom dia, o ouvinte da Folha FM, bom dia, Geraldo. Eu conheço muito tempo, está começando o jornalismo ali nos anos 90, geralmente começando na política também. A gente tem essa coisa em comum. Militamos na campanha de Mário Covas, presidente em 89, quase fomos presos aqui no Calçadão, fazendo colagem de cartazes. A gente vai conversar no próximo bloco, a pauta é óbvia, né? Os conselheiros estaduais do CREMERG vêm para a Campos hoje para avaliar a questão da greve dos médicos, que está deflagrado ele dia 7. Bom dia, Marco. Bom dia para todos os ouvintes da Folha FM, Ícaro. Pedir desculpas também ao Geraldo, porque a gente está com um problema técnico, está sem o streaming. Vamos ver se a gente consegue colocar ele no ar o mais rápido possível. E desculpas também ao ouvinte e telespectador que nos acompanha pela internet, porque está com um problema técnico, não está entrando aqui agora. E streaming hoje é uma coisa muito importante para a rádio. Enfim, não é problema de royalties, né? Até quando compramos uma máquina nova, ainda assim o problema está acontecendo. É isso, além da matéria da José de Matias, que tinha feito a matéria da semana anterior, do domingo anterior. Porque no domingo anterior, você e a Arnaldo abordaram aqui, na segunda-feira, foi só PE, participação especial, que é trimestral. Foi, foi. E agora sobre royalties, né? Que é o mensal, né? Você tem o mensal, você tem a participação especial, trimestral, né? Que são os PEIs, agora são os royalties. Eu acho que tem um artigo também do Gustavo Viedo, Gustavo Alejandro Viedo, que já foi entrevistado nosso aqui, publicitário, advogado. Argentina Naturalizado Brasileiro, em que ele faz um artigo. Ele publicou primeiro, inicialmente, nas redes sociais. Eu li, gostei. Logicamente, pedi para ele readequar, porque a linguagem de rede social é uma, de jornal impresso é outra. Ele o fez, publicamos também, está junto com a matéria de Jô, que é Morreu o Tio Rico. Que eu acho que é o melhor resumo, para o Leitor poder entender. Se ficar falando de número aqui, às vezes é meio estéreo. Ele fala o seguinte, situação... Você tem um tio rico, porra louco igual a você, gosta mais de você do que dos filhos dele, e dá uma mesada durante toda a sua vida, uma mesada poupuda. Você também não chega a ser tão porra louca, ao ponto de não trabalhar, mas você se acostumou com a sua vida, com metade da sua renda é salário e metade é a mesada do tio rico. Só que seu tio rico morre. E ele não deixa, ele é tão porra louca que ele não deixa para você no testamento nada. Só deixa para os filhos. Ferrou. Como é que você vai administrar, como é que você vai pagar o IPVA da sua BMW que você acabou de comprar? Não tem solução. Você vai ter que cortar o padrão de vida seu pela metade. E, grosso modo, é exatamente o que corresponde aos RODs e PEs no assinamento de campos. Chega a metade. Chegou agora, com declínio, e por isso a greve dos médicos, quando vamos falar com o geral do próximo bloco, ela vem basicamente por isso, porque é bom discutir se é certo ou errado, se é justo ou injusto, que logicamente justo não é, mas enfim. Poderia haver outros lugares para cortar, é a questão... Mas não havia dinheiro para pagar, chegou o ponto de campos de não ter dinheiro para pagar a integralidade da folha do servidor. E você for cortar, geralmente o corte você faz por cima, porque ganha mais. e uma coisa que foi inventada por Arnaldo e foi transformada em lei no governo Rosinha foram as gratificações. Arnaldo talvez seja o período áureo dos RODs. E Rosinha até 2014, pelo menos. 2015 para cá, foi aquela queda brutal no preço das commodities de petróleo foi de 120 para 40 reais. O barril. Chegou a 28. Mas não depois, mas na progressão ela é muito rápida no ano. E enfim, que é você estar escravo de commodities, você participou comigo daquela palestra do Ricardo Amorino Trianon na quinta-feira? Exatamente. Onde eu abordei isso. Campos é meio que refém de commodities. Campos introduziu a cana de açúcar aqui no município com sete capitães na primeira metade do século XVII e ficou até o primeiro carregamento comercial de petróleo que é de 1977 seu primo e meu pai Aloysio Cardoso Barbosa com Égios Pereira. Vocês lembraram aqui que eu entrevisto com Égios. Fotografaram esse primeiro carregamento comercial de petróleo. Posteriormente, ali nos anos 80, Nelson Carneiro, senador, faz a lei dos royalties que era uma indenização a título de talvez aconteça um acidente alguma coisa assim. Inicialmente, só para infraestrutura, só para obra de infraestrutura. inclusive o doutor Evaldo Nojosa, antigo presidente do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, ele trabalhou em parceria com o Nero Amigos, o Nelson Carneiro, da Elaboração dessa lei. Essa lei foi sendo ampliada ao longo dos tempos. Ela começou ali no final do governo Garotinho, em 1989, o governo Sérgio já aumentou. teve o segundo governo Garotinho, no governo Arnaldo e o governo Rosinha alcançam o apogeu. E é mais ou menos isso que trata a matéria. Ela vai historiografando com números, essa queda brutal, quer dizer, estou falando, quer dizer, em dinheiro, em valor real, é um terço. Você botar correção, isso é muito pior. E Campos hoje está vivendo esse problema do tio Rico aí. E, sem contar, como o Viedu lembra no artigo, complementar, em opinião, a matéria de José L, que em novembro está sendo votado no Supremo, sendo julgado, perdão, no Supremo, já foi votado e aprovado pelo Congresso Nacional a lei de partida dos Rodes. Mesmo com esse um terço, se for aprovado, esse um terço vai embora também. Vai virar um décimo terço. Vai virar, acho que talvez menos. Vai dividir todas as unidades federativas da União, estados e municípios não produtores. Não sei nem quantificar isso. Não dá. E tem uma coisa interessante, Luiz, porque não resolve o problema dos outros estados e municípios, é uma mixaria, e arrebenta com os produtores. É, mas o fato que está aprovado no Congresso Nacional de Estofoli colocou na pauta, vai ser votado em novembro, e pode ser que, pode ser que, quer dizer, sei lá, talvez seja até meia mês, talvez. Você tem esperança que você tem que ter alguns ministros no estado do Rio de Janeiro ali, o Barroso, o próprio presidente da República. O Fux. O Fux, o Barroso, o Fux, o Fux, aliás, ele não fala português, ele fala carioquês, né? É. Parece surfista, o Fux falando. E o próprio presidente da República é, embora seja paulista de nascimento. Mas é erradicado no Rio. Tem um erradicado no Rio, o reduto eleitoral dele sempre foi no Rio, né? O Flávio Bolsonaro também, senador. O Carlos Bolsonaro, vereador do Rio, mas que tem poder imperial aí de tirar ministro e tal. É importante só lembrar, talvez o Barroso se dê por impedido. É. Ele que foi o advogado que... Do Estado do Rio. É verdade. Do Estado do Rio. Assinou a Adin. A Adin, é, do governo Saúde Cabral ainda. Ação direta de constitucionalidade, que foi o que, foi o que a Carmen Lúcia deu uma liminar, que vai ser julgado agora. A Priscila até que ele se dê por impedido de votar. Ah. É menos um, que não é bom. Menos um. É, e também o Rodrigo Maia, que hoje talvez seja presidente de fato do Brasil, e é, também, né, tem um reduto dele todo... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, como pai, Cezan Maia, prefeito do Rio várias vezes e tal. Enfim, essa situação de campos. E, e, eu acho que até vou, que é muito ruim, né, as pessoas precisam entender isso, isso não, porque, veja bem, o que foi no governo Arnaldo, no governo Rosinho, é, independente do que o Jugo Supremo escrevam, e não é desejo, eu moro aqui, nunca mais vai acontecer. Ponto. Os campos estão maduros, esses hotes não vão aumentar, o futuro da exploração de petróleo, que é também uma atividade, estava vendo ontem, a Alemanha pretende acabar com combustível fóssil, é, é, no, no país, passando para carro elétrico. até 2030, quer dizer, combustível fóssil é uma coisa no mundo inteiro, que está, que está, na Europa, sobretudo, que vai puxar o resto do mundo, que tem uns dias contados, e, é, o petróleo que a gente, que a gente tinha, ou a maior parte foi tirado, os, a maioria dos nossos campos hoje são maduros, que, como disse, começaram em 77, primeiro carregamento comercial, é algum tempo, são, são, são mais de 30 anos, né, são quase, 77 para cá, são quase 50, são quase 40, 77, são 40, 41, 42 anos, 42 anos, 42 anos, é finito, sempre soubemos disso, e, na verdade, nossos governos foram incapazes de pegar esse recurso para fazer alguma coisa sustentável, fizemos CEPOP, como o Vido disse, transformamos uma, uma praça, em caixa de granito, que é a Praça do Salvador, fizemos até reforma de Valão, comemorada e, quer dizer, e, e o que que fizemos de fato, né, talvez aquela obra do Alberto Flamengo, em parceria com o governo Arnaldo e Rosinha, o Hospital de Guaruz, agora, com o dinheiro do CEPOP, quanto do Hospital de Guaruz você poderia ter construído? Cidade da Criança? Enfim, agora não adianta, foi. Já foi, exatamente. Sem contar o trampolim para um projeto megalômano e personalista de poder com o seu Antônio Garotinho, né, querendo ser governador para depois chegar presidente da República e se der a ser presidente da ONU. E deu no que deu. Enfim, a realidade do município é melancólica, melancólica, não tem volta, pode piorar a curtíssimo prazo, agora, novembro, e é usado, e eu vou deixar isso aí como, 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 já bola rolada para o Geraldo, como, uma justificativa aritmética do só corte das gratificações e, e suspensão das substituições, que agora pagaram até 50%, mas pagaram com a P.E., P.E. trimestral, a outra só daqui a três meses, não foi com o Reut, e do, do que se vive hoje na saúde, e para complementar a informação que não está no jornal, porque eu apurei ela ontem, no domingo, mas me passaram, estava marcada uma assembleia, na sexta-feira, foi marcada pelo sindicato dos odontólogos do Norte do Estado do Rio, foi marcada uma, uma, uma assembleia para segunda-feira, e a pauta era, do dono da pauta do documento do edital de convocação, um, ponto biométrico, dois, condições de, de, de trabalho, três, salário, uma infelicidade tremenda, colocou o ponto biométrico que os médicos alegam que não é, e que, a pessoa do senhor de público diz que não é, mas diz em público, no privado, a conversa é outra, colocou isso, o blog noticiou isso na sexta, houve uma reação muito grande para essa coisa do ponto, chamado batom na cueca, ficou muito evidente, a reação foi ruim, o blog trouxe também uma comparação feita do, de um, de um, odontólogo e servidor municipal, cujo nome eu vou preservar, até porque sigilo de fonte garantia constitucional, mas disse, fez uma analogia dizendo que, e ele na condição, quer dizer, dá isenção para falar porque é odontólogo e servidor municipal, que o servidor, e ele não fala odontólogo, nem médico, ele fala qualquer servidor, o sujeito é o servidor, que não quer ter fiscalizado suas horas de trabalho, que ele não via diferença para o empresário corrupto que vendia mil garrafas d'água para o poder público, entregava 500 e recebia o dinheiro das mil do dinheiro do respeitável público. Uma analogia que ele fez, não acho descabida, o sujeito é esse servidor que por acaso faça isso, logicamente que a maioria imensa dos servidores não corresponde a essa descrição, gerou uma reação tremenda nas redes sociais, me parece que o sindicato dos odontólogos não tem a mesma representatividade ou o mesmo afinamento com a classe que tem o sindicato dos médicos, do José Roberto Crespo, houve muita, inclusive falando que o sindicato, os odontólogos falando que o sindicato não os representaria, o domingo júnior, que é o presidente do sindicato dos odontólogos, isso foi na sexta-feira, vai à Folha no sábado para falar que a assembleia estava suspensa, tranquilo, a assembleia estava suspensa pela reação que houve, e no domingo vai num grupo de WhatsApp chamado Dentista de Campos, que hoje em dia também tem isso, nas redes sociais viraram o diário oficial, Bolsonaro quer tirar do jornal impresso, está virando o diário oficial, ele anuncia por meio de uma colega, porque, incrível, ele, o presidente do sindicato dos odontólogos, ele não pertence ao grupo, o maior grupo de WhatsApp, ele não pertence, pediu uma colega que é do grupo para colocar, está mantida a assembleia assim que é hoje. O administrador não aprovou a entrada dele, a gente estava ali. É, e aí eu liguei para ele, eu liguei para ele, eu falei, o domingo, como é que é isso? Quer dizer, uma assembleia marcada no dia 23 para o dia 26, ela é cancelada no dia 23, perdão, ela é marcada no dia 23, ela é cancelada no dia 24 e no dia 25 ela é reconfirmada. É um, é muito confuso, né? Ele falou que foi o seguinte, ele esteve na Folha e queria colocar no classificado, porque aí é a coisa do oficial, o diário oficial tem o poder de oficializar a anulação da convocação, seria um, outro edital que teria que ser publicado. E que o classificado da Folha realmente estaria fechado porque passava de meio dia, sábado, né? E que ele foi aconselhado pelo jurídico a manter a reunião porque ele foi no jornal, o jornal democraticamente abriu espaço pra ele, falou no ponto final, abriu o ponto final de domingo e depois cancelou ele, cancelou o cancelamento e tá variando, vai haver a reunião hoje, né? Vai ser às 19 horas de hoje no edifício Connect, um workstation na Rua e Saldanha Marim. Deve ser uma, 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 uma assembleia polêmica, né? Imagino que sim, vamos estar cobrindo e tem a ver aí com, são companheiros aí da saúde pública dos médicos em greve desde o dia 7. Mas eles também alegam que não cogitam greve, né? Só pra discutir esses pontos aí. Como eu disse, estabelecidos, o primeiro que gerou muito polêmico, ponto biométrico, condição de trabalho e salários. É isso, a novela do, isso é, parece, extraicizo sem, sem anestesia, né? Um negócio meio complicado. Mas enfim, é. E vamos ao segundo capítulo daqui a pouquinho, dessa novela, conversar com o Geraldo Venando sobre isso. São 7 horas e 24 minutos, o Folha no Ar, primeira edição, faz um pequeno intervalo e voltamos em instante. Fique conosco aqui na Fulha FM Rádio que toca você. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Cana Brava. A motivação por novas oportunidades na...